Música Música Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho ser Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos engotados de cimito e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se fosse música E mudou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão feito um pacote tímido Agonizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público E aí, onze horas e trinta e seis minutos A gente tá escutando ainda a construção com Chico Buarque Tá aí rolando ainda no fundo E grande canção também A gente vai retornando com o nosso programa aqui do Paralelo 30 Na FURG FM e também pela FURG TV Entra em contato conosco pelo 3232 8968 Se quiser falar com a gente, mandar alguma questão aqui Para os professores Ou também nos segue ali, acompanha o nosso trabalho pelo Facebook No Paralelo 30, a FURG A gente se comunica por ali Pode mandar mensagem nos comentários Da postagem do programa de hoje Que a Erika tá de olho E a gente responde ali Direto Vamos lá Continuando nosso bate-papo aqui Professor Cristiano, professor Mário Não coloquei os fones Se a senfone que fez Se o Sherman estivesse aqui Ele ia vim xingar Só complementando Fiquei conversando aqui com o Mário No intervalo Acho que um dado importante É colocar para quem nos ouve Quem nos assiste nesse momento A gente estava falando da questão do agrotóxico Que aliás tem a ideia de O governo de não falar agrotóxico De usar outras Defensivo agrícola Mas é agrotóxico É veneno mesmo Quem nos ouve Quem nos assiste Tem ideia do quanto Consome De veneno De agrotóxico A cada ano Tem ideia de quanto Quantos miligramas Cada pessoa que nos ouve E nos assiste Consome Por ano Ou quantos MLs consome De veneno De veneno Então fica essa reflexão Professor Mário Responde para nós A resposta é bastante Simples Se nós somarmos Todas as pequenas dosagens De veneno Que ingerimos Comendo mamão Comendo maçã Comendo frutas Comendo hortaliças Comendo arroz Qualquer coisa Tudo é envenenado Se essas pequenas dosagens Fossem diluídas Em água Para serem aplicadas Nós estaríamos ingerindo Um veneno Equivalente A 7,3 litros De veneno Aplicado É mais do que Muita gente Toma de água É Por pessoa Por ano Em cada ano Isso é Muito veneno Muito veneno Por isso Por isso nós somos Um país Também campeão Em anencefalia Má formação Congênita De crianças E o veneno Está generalizado Especialmente Lá na ponta Onde os trabalhadores Rurais Estão Aplicando Esse veneno Na maioria das vezes Sem proteção Alguma E ao mesmo tempo Desprotegidos E vulneráveis Porque Os benefícios De ajuda De aposentadoria Estão sendo Retirados Inclusive A proposta Do Paulo Guedes É que os Trabalhadores Rurais Não recebam Aposentadoria Rural Sejam Abastecidos Com Com Uma Bolsa De alimentos Não é Vale-refeição É uma bolsa De alimentos Uma cesta Básica Para que eles Possam se alimentar Apenas E trabalhar Como escravos Impressionante Impressionante Porque se aproxima Ao regime de escravidão Que a pessoa Trabalha Em troca De uma pequena Quantidade De alimentos Impressionante Para sobrevivência E ponto E só colocar Essa proposta Publicamente Já é um descalabro Já é um Um absurdo E a gente não pode Tratar isso Com normalidade Não pode aceitar E é muito importante De novo Falando Para quem nos ouve Quem nos assiste De acompanhar De fato O que está Por trás Ou que está Pela frente Mesmo Nessa reforma Da Previdência Que ao que Vem a público Até agora É pior Do que a proposta Que já era ruim E que não teve Força para passar Teve muita pressão Contrária E o Temer E o Temer Acabou Não avançando E temos Uma proposta Pior Eu acho Que é importante A gente levantar Aqui o ponto Talvez o ponto Central Da reforma Além do fato De onerar Ainda mais Justamente As populações Mais vulneráveis Que é Um modelo Mudar Do modelo Que nós temos De Previdência Como o Mário Já explicou Da participação De governo Empregador E empregado Para ser Um modelo De capitalização Onde cada um Se vira Cada um Vai contribuindo Por mês Sem a contribuição De empregador E governo E isso vai sendo Gerido Por bancos Fazendo a festa Dos bancos Fazendo festa Em cima do dinheiro Do trabalhador Que depois De muitos E muitos anos Trabalhando E aí tem toda A discussão De qual vai ser A idade mínima O governo Quer jogar Cada vez mais Para cima Para depois Ganhar uma quantidade Pífia A ideia Que se tem Agora Por exemplo É que Com o modelo De Previdência Pública Atual Que a aposentadoria Contribuindo 35 anos Com 79 reais Aposentadoria De 998 Que é o que Nós temos hoje E a proposta Com Previdência Privada A tendência É que Contribuindo 100 reais Por mês Depois Uma vez Aposentado Receberia Uma pensão De 200 De 234 reais Com 54 centavos Que absurdo E achar isso normal Não Então é importantíssimo Que as pessoas Se alertem Para isso Porque a gente sabe Que tanto o governo Os seus apoiadores E boa parte Dos grandes meios De comunicação Que ainda que disfarcem Ainda que deem Uma outra roupagem Mas se colocam Sempre contra A população Contra Políticas sociais Contra Políticas Públicas Defendendo Sempre Mesmo que disfarçadas Políticas neoliberais E sempre a favor Do mercado Vão tentar Mostrar Para a população Que a reforma Da Previdência Vai tirar Seu dinheiro Vai tirar Sua vida Vai tirar O pouco Que tem de direitos Mas vai tentar Convencer as pessoas Que é melhor assim Então é importante Estar alerta Como era o nosso espaço Lá na Feira do Livro É preciso estar atento E forte Porque não podemos Baixar a cabeça E aceitar o engodo Dessa reforma Da Previdência Sabemos sim Que a Previdência Tem uma série De problemas Sabemos sim Que tem Como já falamos antes O problema grave Dos grandes devedores E é isso Que tem que ser atacado Então algum tipo De reforma Talvez tenha que ser feita Mas que reforma É essa Que tem que ser feita E mais Deixando uma parcela Considerável Fora Se a reforma É tão boa Assim como o governo Diz Por que Que os militares Não serão atingidos Por esta reforma Mais uma questão Também Os parlamentares Também não Então tem muita coisa A se pensar A discutir E o importante Principalmente Reforço É estar atentos Mobilizados Porque só a mobilização Da população Pode fazer com que Essa reforma Não avance Da maneira que o governo Está propondo A gente sabe Que o congresso Que nós temos Que assumiu há pouco É um congresso Conservador É um congresso Que foi eleito Em boa parte Com esse discurso Neoliberal Conservador Reacionário Que vai Não vai medir esforços Para aprovar Esta reforma Então só uma pressão Popular Contra esta reforma Proposta pelo governo Que nós teremos Alguma condição De segurar E aí dou como exemplo Uma das mobilizações Que terá em São Paulo Mário No dia 20 Na Praça da Sé Assembleia Nacional Da Classe Trabalhadora Sendo chamada Pelo CSP Com lutas Que é a central Da qual O Andes Sindicato Nacional Faz parte Então o importante O dia E o dia é chamado Por todas As principais Centrais Brasileiras CGTB CSB CSP Com luta CTB CUT Força Sindical Intersindical E Nova Central Que chamam aí E é muito importante A gente estar Mobilizado Na luta Contra esta reforma Não caia no conto De que a reforma Vai ser boa Vai ser boa Para quem? Vai ser boa Para banco Vai ser boa Para patrão Agora Para você Que nos ouve Que trabalha Diariamente Se dedica Isso Com certeza Não vai ser bom Tenha clareza disso Assim como não é boa A reforma trabalhista Assim como não é boa A proposta Já aprovada Da terceirização Assim como a gente Discutia aqui antes A ideia Da proposta Da carteira verde e amarelo Que é aquela Que transforma O trabalhador Que já está precarizado Em escravo mesmo Sem nenhum direito Então Isso também não é bom Não caia no engodo De que É você Trabalhador E trabalhadora Que tem que pagar A conta Dos grandes empresários E bancos Que não pagam As suas dívidas Com certeza A colocação Do professor Cristiano É de fundamental Importância E diga-se de passagem O professor Cristiano Vai representar A Profurg No dia 20 Naquele ato Lá em São Paulo Muito importante Os bancos Vão Vão fazer A festa Com o dinheiro Da capitalização Que os novos Empregados Vão Deixar no banco O banco O banco Vai fazer A festa O banco Vai emprestar Esse dinheiro Para cheque especial O banco Vai emprestar Para Com juros De 300 400% Ao ano Com certeza E o trabalhador Não receberá Nada Recolhendo 100 reais Por mês Durante 35 anos Olha Não é pouco tempo 35 anos Quando chega Na hora Da aposentadoria Por esse sistema Da capitalização Ele receberá 234 reais Aí eu te pergunto Quem é que vive com isso? Não vive Morre Vegeta Vegeta Morre Morre Na sarjeta Não dá nem dinheiro Para comprar Medicamento Claro que não E quando as pessoas Chegam na idade Quando chega na idade Passando dos 60 As doenças Começam a chegar As doenças Começam a tomar Conta das pessoas Que cada um Morre por um motivo E esse motivo É uma doença E essas doenças Não vão poder ser Tratadas Porque as pessoas Não terão Condições financeiras De adquirir medicamentos As condições Não terão Condições financeiras De pagar luz Água Tudo Acaba Com 234 Reais Por mês Recolhendo 100 Por mês E hoje recolhe Em média 79 E hoje recolhe Em média 79 E se aposenta Com 998 O mínimo Só no mínimo Entende Então de 998 Vai passar Para 234 A população A população Tem que se conscientizar Disso E tem que começar A ocupar o espaço Na rua Se isso não é limpeza social Não sei o que é É uma limpeza social E até como exemplo Com certeza É limpeza social Com certeza É a ideia De que Acabar com a pobreza É fazer o pobre Sofrer É fazer o pobre Morrer E mais do que isso Não é objetivo Acabar com a pobreza Infelizmente É isso que nós temos Hoje No Brasil A ideia é justamente Aprofundar a pobreza Aprofundar a desigualdade Aprofundar Aumentar a distância Aprofundar Aprofundar os lucros Dos grandes Do agronegócio O lucro dos grandes empresários O lucro dos grandes bancos Aumentar A destruição Do meio ambiente Aumentar Já falamos aí Da questão Do agrotóxico Aumentar A exploração Do trabalho Com a reforma trabalhista Agora com a proposta Reforma da previdência Cada vez mais Prejudicando A grande maioria Do povo brasileiro Que não pode aceitar Isso passivamente Só para dar um exemplo Esse modelo De capitalização Foi adotado Pelo Chile Lá em 1981 Não por acaso Para quem não sabe O Chile O Chile É o grande Balão de ensaio Balão de ensaio Boa expressão Mário Obrigado Do neoliberalismo No mundo Neoliberalismo Que tem como A primeiro Projeto A ser implementado Tem A Margaret Thatcher Na Inglaterra Mas o primeiro Balão de ensaio É o Chile E por que o Chile? Porque para implementar As políticas neoliberais De forma radical Minimizando A atuação Do Estado E com isso Prejudicando A grande maioria Da população Não tem como Ser feito De forma democrática Por isso O neoliberalismo É implementado O grande modelo Para o mundo Através de uma ditadura Sanguinária Como foi A do presidente Augusto Pinochet Porque só dessa forma Se consegue prejudicar A população Da maneira Como foi feito Lá no Chile Já foi feito E volta a ser feito Nunca deixou de ser feito Mas já foi Se amenizou Mas continuou sendo feito E agora se aprofunda De uma forma Ultra Liberal Nunca antes Vista No nosso país Ou pelo menos É o que se tem Aí no horizonte Só para dar uma ideia No caso chileno Os aposentados Hoje deveriam Estar recebendo Se seguissem O modelo anterior Algo em torno Em valores Chilenos De 2.635 Que é o salário Mínimo deles E em média Recebem aí 660 As mulheres E 870 Os homens O que dá Menos de metade De um salário Mínimo chileno Colocando os aposentados E aposentadas Que já no momento Difícil Dessas suas vidas O Mário falou antes Toda a questão De medicamento Uma série de preocupações Que vem No momento Da aposentadoria E recebem Muito pouco Numa condição De miséria De grande dificuldade De grande sofrimento É isso Que nós queremos Sim E tem mais um detalhe Muito importante Que você acabou de colocar Mas tem um detalhe Importante Que eu gostaria De acrescentar Na tua brilhante fala É a questão Do suicídio Eu já ia comentar isso também Entre idosos No Chile O Chile O Chile é o campeão Mundial de suicídio De idosos Que vivem com Meio salário mínimo Deles lá Eles chegam A uma conclusão Ou eles se alimentam Ou compram medicamentos Como as doenças Não são debeladas Porque precisam Primeiro comer Chegam no desespero E se suicidam Não tenha dúvida disso Então o grande problema É este E há outros problemas Muito graves E entre eles A invasão Das áreas indígenas Para fazer mineração Para fazer mineração Parece que o exemplo De Brumadinho Aí não valeu nada Tem uma empresa Uma empresa do Canadá Que quer explorar Uma reserva indígena Lá no Pará E quer extrair E quer extrair 60 toneladas De ouro Nos próximos 10 anos E foi nomeado Um general Que vai Administrar O Inca E que vai Dar essa liberação De exploração Do ouro Em terra indígena As terras indígenas Estão sendo tomadas Estão sendo invadidas E a exploração É tremenda Nem um centímetro Mais de terra Para os indígenas Nada E o que eles têm Vão tirar E mineração Com Barragens Que rompem E que matam Mais de 400 pessoas E Ninguém Preso Isto que mais me choca Ninguém Preso Isto é um crime Levaram Os engenheiros Em vez de ir em cima Da empresa Os engenheiros É que levaram E foram Coagidos Assinar um laudo De estabilidade Da barragem Só pena De perder O emprego Sim E Mario Acho que é importante A gente aproveitar isso Porque muitas vezes As pessoas não entendem A gente já falou Aqui em outros Em outros programas As pessoas não entendem Muitas vezes Quando a gente fala Da necessidade Da importância De resistência Às vezes se ouve Ah resistência Não aceita Aceita o governo Não é questão De aceitar Ou não aceitar Isto que nós estamos Falando aqui Isso é resistência Quem que nos ouve E nos assiste Agora que Acredita que o certo É Aprofundar Ainda mais O massacre Que já ocorre Há 500 anos Em cima das populações Indígenas Quem é que nos ouve E nos assiste Que acha que é certo A destruição Sem precedentes Do meio ambiente Quem é que acha certo Que o trabalhador E trabalhadora Cada vez mais Pague a conta Que cada vez mais Perca Os seus direitos Então quem é que Defende que A gente tenha que De fato Dar arma Para todo mundo E transformar O nosso país Uma guerra civil Em que a gente Vai resolver Todos os nossos problemas Através Única e exclusivamente Da violência E não do diálogo Não da educação Quem é que defende Que a escola E a universidade Devem ser espaço De censura E de doutrinação Que apenas Uma perspectiva De fundo religioso Deve ser A implementada E que todas as outras Devem ser perseguidas Vigiadas Extirpadas Do espaço Escolar E universitário Que deveria ser O contrário Um espaço De democracia E de liberdade De expressão E de pensamento Principalmente De pluralidade Por isso A gente fala Em resistência Quem defende O meio ambiente Quem defende As populações vulneráveis Quem é contra A homofobia Que aliás Hoje tem a votação No STF Para transformar Em crime E tem político E líder religioso Se colocando contra O que só reforça O quanto Tem princípios Extremamente preconceituosos E que são responsáveis Pela quantidade enorme De homicídios Da população LGBT De mulheres Os feminicídios Também no nosso país E o quanto É importante Defender As minorias Chamadas minorias Políticas O quanto O racismo Se aprofunda E a gente tem que Defender as populações Que sempre sofreram Nesse país Sempre foram Discriminadas Por isso que a gente Fala em resistência Quando a gente se coloca Aqui contra a reforma Da Previdência Se coloca contra Todos esses A questão dos agrotóxicos Que falávamos aqui Anteriormente Quem é que nos ouve Nos assiste Aqui que acha melhor A gente ter cada vez Mais veneno Na nossa comida Ou a gente ter uma comida Cada vez mais saudável Para nós Para os nossos filhos Para os nossos netos É isto Quando a gente fala Em resistência Não é mimimi Como algumas pessoas falam Não é questão A gente não é questão De torcer Se meu time É o Grêmio Ou o Inter Se é o São Paulo Ou se é o Rio Grande E sim Que país nós queremos Se nós queremos Um país mais justo E melhor para todos A gente quer aprofundar A pobreza Desigualdade Exploração Destruição do meio ambiente Das populações mais vulneráveis Se quer transformar o país Num país de ódio De violência Com arma para todo mundo Se matando pela rua Que país nós queremos Isso é resistência Resistência para ter um país Mais justo e melhor Com certeza Até me empolguei Que chega a saltar Muito bem colocado O problema das armas São quatro armas Por CPF Isso é muita arma Quatro armas Por CPF E os milicianos Lá no Rio de Janeiro Inclusive Com alguma possível ligação Com o filho do presidente Se envolvendo Com as milícias E as milícias Matam As milícias matam Elas exploram Cobram segurança Cobram Sinal de Sky Eles dão a segurança Entre aspas População E matam Indiscriminadamente Houve um massacre De 14 meninos negros Que foram A polícia invadiu A residência E os meninos Estavam rendidos E a maioria deles Foi morto Com um tiro Nas costas Realmente A carne Prita É a mais barata Do mercado Lamentavelmente Eu só quero Eu sei que o tempo Está acabando Eu vou aproveitar Para fazer o registro Encerrando Nos colocamos aqui Com todo o apoio A professora Suzana Veleda Da Silva Orientadora Do programa De pós-graduação Em geografia E do orientando Do mestrando Diego Miranda Nunes Que com A sua dissertação Que as pessoas Estão muitas vezes Criticando Sem nem sequer Ter lido Sem nem sequer Passou pela banca Ainda Que ocorrerá Nos próximos dias Então manifestar O apoio A Suzana Ao Diego E acima de tudo O apoio Ao trabalho Acadêmico Ao trabalho Da universidade Que deve ser Livre Plural E sem interferência Externa Para dizer Para dizer Não vai ser Filho De presidente O blogueiro Que vai vir Para dizer O que pode O que pode Ou não Pode ser Pesquisado Dentro Da universidade Tentaremos Falar com eles O Diego Será conosco Aqui Já está confirmado Acredito Que mais ou menos E mais do que isso Dizer o que deve Ou não deve Ser feito Dentro da universidade Com base Única Exclusivamente Na ignorância E no preconceito Isso nós não aceitaremos De forma alguma Muito bem colocado Essa também é a posição Do Paralelo 30 Aqui E da Aptafurg E da ProFurg Aqui na presença Dos professores E manteremos Essa posição Com certeza Gente Muito obrigado Por terem vindo Agradeço a presença De vocês Como sempre Sabe professor O espaço O Cristiano está acostumado A vir Mas o espaço é seu Venha sempre que quiser Fica o professor Mário É outra Muito bom Adorei Especialmente Um abraço Dos ouvintes E repercutam O que Ouviram Aqui Reflitam Concordem ou não Reflitam Perfeito Meio dia Em ponto Vamos encerrando por aqui O nosso Paralelo 30 Então a gente Volta amanhã E desejamos uma boa tarde A todas e todos Que ficaram com a gente até aqui Muito obrigado Tchau, tchau 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 Tchau, tchau